E no vídeo de hoje a gente vai começar organizando essa penteadeira que tá um caos. Olha a bagunça dessa penteadeira e hoje eu vou arrumar tudinho aqui com vocês. Eu vou tirar até esses vidros daí, dar um grau neles e vocês vão ver como que vai ficar essa penteadeira. Enquanto vocês vão assistindo aí eu organizar a penteadeira, eu vou passar algumas informações dela, tá? Essa penteadeira eu comprei dia 30 de agosto de 2022, ainda não completou um ano com ela. E o modelo dessa penteadeira é o modelo camarim, que é o modelo mais tradicional. Eu vou vir bem de partinho pra vocês verem a realidade que tá a sujeira daqui, ó. A gente vê de longe, a gente fala, ah, nem tá sujo, mas olha de perto como fica sujo, tá vendo? E como os vidrinhos estão sujos também. Aí é aqui que eu faço, eu puxo a gaveta e empurro o vidro pra poder tirar. Tá, ó, empurrei e peguei o vidro. Olha a sujeira que está o vidro e nem parece, né? E também esses cantinhos ficam bem sujos, tá vendo? E esse é o motivo que eu sempre faço vídeo narrado pra vocês. Gente, morar no apartamento é muito bom, mas tem isso. E vem até as 4 da tarde, assim, tá desde as 9 da manhã. Então vamos narrar pra vocês. E é por esse motivo que eu tô aqui sempre narrando pra vocês. Embora eu goste bastante de narrar, mas só pra poder deixar informado aqui pra vocês. Nesse potinho eu já coloquei água, detergente. Nesse potinho eu já coloquei água, detergente. Minha, paz, soltinho eu já coloquei água, detergente. Allô, desigou eu já coloquei água, detergente. E? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu vou dar uma dica pra vocês aí. Pra quem estiver comprando penteadeira agora. É um modo pra não sujar tanto ela. Eu já limpei aqui tudo. É uma dica que eu dou pra vocês. Se você tiver alguma folha de sulfite. Ou que deve fazer um fundo mais bonitinho. Nas suas gavetas. Eu te indico fazer. Porque senão vai ficar que nem a minha aqui. Tá vendo? Ela manchou aqui. Manchou aqui. E não sai, tá? Porque maquiagem caiu aqui. A gente não limpou na hora. Não vi. E acabou que manchou, tá? Então, se você comprou a sua agora. Já fica aí a dica. Pra você fazer um fundo nela. Pra evitar que manche, tá bom? E o que eu resolvi fazer. Vou tirar todas essas primeiras gavetas. Que são as gavetas que eu tenho mais coisas. Igual essa daqui que eu tirei. Vou tirar todas essas maquiagens. Vou deixar lá na sala. Porque aqui eu não tenho muito espaço onde deixar. E aí, depois eu vou trazer tudo de volta. Pra mim ver onde eu vou deixar cada coisa. Porque eu quero dar uma mudada aqui. Ó, essa minha gaveta tá desse jeito, tá? Uma bagunça. Vou tirar tudo pra eu poder arrumar. Como eu estava falando pra vocês. Essa minha penteadeira é a penteadeira camarim. É o tamanho tradicional. Que é R$1,50 por R$1,33, tá bom? Essa penteadeira eu comprei no Insta. Do Qual Seu Desejo MS. Só que eu não acho mais o Insta deles. Já tentei achar. Só que toda vez que eu vou entrar. Tá dando que não encontro o perfil. E às vezes o pessoal me pergunta. E eu não acho mais, tá? Essa penteadeira, quando eu comprei. Em agosto do ano passado. Eu paguei. Eu não lembro assim o valor redondo. Mas não passou de R$800. Já com as lâmpadas. Com o banquinho. E também com aqueles puxadores daqui da gaveta, tá? Veio tudo incluso no pacote da penteadeira. Lembrando que esse valor foi pra essa loja que me atendeu. Eu não sei como que é. Conforme sua região. Eu sou aqui de São Paulo, Zona Norte. E esse foi o valor que ela me passou ano passado, né? Como as coisas podem ter aumentado. Ou pode ter diminuído. Eu não sei o valor hoje em dia. E eu não tenho contato deles nem mais no WhatsApp. E nem no Insta. Pra poder deixar pra vocês, tá bom? Mas pra você que tá procurando pra poder comprar a sua penteadeira. Eu te indico que você pesquisar bastante Insta. Eu pesquisei bastante. Vi bastante comentário, avaliação. Vai no destaque. Onde eles deixam lá destaque de cliente. O que os clientes estão falando. Entra no perfil das clientes. Vê o que elas falam. Agora eu vou limpar aqui, tá vendo? Aí eu desligo as lâmpadas. Pra evitar, né? Aí eu limpo aqui assim, tudo. Pra deixar tudo limpinho. Aqui em cima eu já limpei também. Que pega uma poeirinha. E aqui, ó. Eu vou dizer que elas ficam balançando um pouco. Porque a minha não é encostada aqui. Porque aqui atrás fica onde eu ligo a luz do quarto. Mas pronto. Ela já tá limpa tudo em volta. Em cima. Agora eu vou colocar os vidrinhos de volta. E vou começar a arrumar as gavetas aqui. As primeiras. E depois eu vou pras outras. Vou começar colocando de volta os vidros aí na minha penteadeira. Com todo cuidado. Porque não tá ali as gavetas embaixo. Então se cair, vai direto pro chão. Então com todo cuidado, tá? Vou dando uma geral também. Porque às vezes fica marquinha de dedo. Então a gente já vai limpando ali também. Como vocês podem ver. Essa minha penteadeira é aquela que tem o vidro em cima. Como vocês viram aí eu limpando. Mas tem a opção também que tem esse vidro, tá? Se eu não me engano, essa penteadeira, o material dela é aquelas madeiras de MDF. Se eu não estiver enganada, tá? Aposto a estar falando besteira. E aí tem a opção que é a madeira total assim de MDF. Você não tem esse vidro em cima. É uma opção mais legal que ela não vai sujar tanto em volta desses vidros assim, sabe? E ela assim vazia. Fica uma gracinha, né? Eu acho muito chique, ó. Tá muito bonito. Já é um novo dia por aqui. Vamos continuar esse vídeo. Ontem acabou que eu precisei sair pra rua pra resolver algumas coisinhas. Então eu tive que parar de organizar aqui o quarto. E hoje é um novo dia. Já tô com outra roupa. Já tô de cabelo novo. Eu dei uma saídinha. Fui na minha sogra. Resolvi algumas coisinhas. Aproveitei e cortei o cabelo. Mas eu não sei se esse vídeo vai sair antes de eu mostrar que eu cortei o cabelo. Ou se vai sair depois, né? Mas vai tá aí no canal pra vocês verem, tá? Aí eu fui lá, cortei meu cabelo. Então pode ver que eu tava bem diferente de quando eu comecei o vídeo, né? Mas é isso. Vamos continuar aqui arrumando essa penteadeira. Vamos lá. Como eu falei pra vocês, coloquei todas as maquiagens aqui. Dessas três primeiras gavetas aqui. Só os pincéis que eu deixei aqui em cima. Mas eu acho que eu vou tirar eles daqui. Que eu vou lavar eles. Porque, olha, tá bem sujinho. Só o meu de base, o Kabuki, que eu lavei ele esses dias. Porque eu não consigo aplicar base com pincel sujo. Eu lavei ele. Mas o resto, eu acho que eu vou tirar tudo pra lavar. Mas eu deixei aqui em cima. E coloquei tudo aqui em cima. Agora a gente vai organizar pra ver como que vai ficar, tá bom? Nessa primeira gaveta, normalmente, eu sempre deixo... Essas coisas que são maiores. Tipo, esses batons que são maiores. Rímel. Tudo que é maior, por causa que essa gaveta, ela é mais larga. Então, ela cabe direitinho... Essas coisas que são um pouquinho maiores, tá bom? Como esses batons eu não uso muito. Eu deixo sempre lá no fundo, tá? E aqui na frente eu deixo as coisas que eu uso mais. Gosto também de fazer uma gaveta só pra lip tint. Aí eu tenho várias cores de lip tint. Tenho esse da Fenza. Tenho esse aqui, que é da Mahave. Tenho esse da Ruby Rose. Mas a minha versão da Ruby Rose, que eu mais gosto, é a outra. Deixa eu achar aqui, que eu mostro pra vocês, tá bom? Aqui, a cor que eu mais gosto de lip tint da Ruby Rose é essa daqui, ó. Vocês podem ver que ela é um pouco diferente. Essa daqui, ó... Vou abrir pra vocês. Ela tem um fundo mais alaranjado, tá vendo? E esse daqui, que é o que eu mais gosto, que é esse daqui, ó. Ele já tem um fundo mais roxinho, mais rosado. Vou passar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? A cor dele, que é esse que eu mais gosto. E a cor do outro. Pra você conseguir ver a diferença, ó. Tá vendo a diferença? Tem uma boa diferença, né? Por isso eu gosto mais desse daqui. Tenho esse também, que é da Dalla. Tenho também esse daqui, que é quase... Parece um lip tint, mas é blush, tá? Mas ele tem a mesma pegada de um lip tint. Por isso que ele chama blush tint, tá? Ele é da Vult, ó. É uma cor bem bonita também. Aí aqui eu vou colocar máscara de cílios. Eu tenho esse daqui, que é aquele que tem... Como você usar de duas formas, sabe? Você pega por aqui, ele fica com menos produto. E aí se você abre por aqui... Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ele vem com mais produto, tá vendo? Aqui é como se fosse... Faz uma limpeza, sabe? Ó, você puxa aqui, ó. Aí ele tira o excesso. Aí o excesso fica tudo aqui nessa ponta, tá vendo? Aí você tira ele aqui e usa ele mais sequinho. Esse efeito boneca da Belly Angel. E o que eu mais gosto no momento é esse daqui da Ruby Rose, que é a linha Fuse Mood, né? Da Ruby Rose. É um dos que eu mais gosto, que eu mais uso. Porque ele é bem fininho, tá vendo? E a saída deles é bem macia. E fica mais fácil pra mim usar. Eu que tenho poucos cílios, né? Tenho também esse daqui da Ruby Rose, que ainda tá lacrado, eu nunca usei. E pra sobrancelha eu gosto muito de usar esse daqui. Ó, ele tá assim mais escurinho, porque eu misturei com a sombra da sobrancelha e ficou mais escuro. Mas ele é transparente, tá? Igual esse daqui também que é transparente, que eu acabei misturando com sombra também. Aqui no fundo dessas gavetas eu deixo mais esse tipo de coisa, tipo delineador magnético. Esse daqui é aquele que você faz a sobrancelha, sabe? Aí ele vem essa parte e vem essa parte assim, que é retrátil. Aí eu deixo aqui no fundo. Esse daqui já é o delineador magnético, que eu adoro. Esse daqui é o delineador normal. Esse daqui é um lápis de olho que eu vendia na minha loja, quando eu tinha a minha perfumaria, né? Ó, é um lápis de olho que ele tem um brilhinho. Deixa eu ver se vai mostrar. Ó, deixa eu ver se mostra. Não sei se dá pra ver aí pra vocês, mas ele tem um brilhinho, tá vendo? Eu não sei se tá mostrando pra vocês, mas ele tem um brilhinho bem sutil, sabe? Aí quando eu quero fazer uma gracinha, eu uso ele. Aqui nessa gaveta do fundo, eu gosto de deixar de alineador. Eu tenho tanto esse aqui da Max Love, que eu já abri ele, que tá aberto, e esse que tá lacrado. Aí eu deixo aqui no fundo. Tenho esse lápis de alineador da Safira, de boca, tá? Pode ver que ele tá até meio lacrado aqui, eu não tirei. Deixa eu até tirar. Porque eu ganhei ele na feira de cosméticos que eu fui ano passado. Aqui eu tenho essa caneta também, delineadora magnética. Não sei o que aconteceu com ela. Eu usei uma vez e ela secou, tá? Ó, pode ser que até aqui, ó, fique com cor. Só que na hora que eu passo no olho, ela não fica essa cor e ela não cola os cílios, tá? Então, não sei o que aconteceu. Usei uma vez e depois não foi mais. E ela fica assim, fechadinha. Então, tipo, não tem como ter secado mais. Eu deixo ela aqui. E aqui também eu tenho esse delineador colorido, ó. Nesse tom de azul. Parece até a cor da minha unha, né? Agora, a parte de batom, gente. Batom assim, em bala ou mais forte. Eu só vou ter esses dois. Eu tinha mais uns três, mas eu fui dando. Eu não gosto muito de batom assim. Eu tenho esse batom aqui na Mahave, que eu acho ele muito lindo a cor dele. Porque ele é uma cor, assim, de marsala. Muito bonito, ó, tá vendo? E ele é bem pigmentado. Só que eu acho ele muito seco. Como eu gosto muito de lip tint. Gente, depois que você entra na área, assim, de lip tint, que você quer usar lip tint. Todo batom que você vai usar, você sente ele muito seco. Então, eu prefiro lip tint. E aí, tem esse daqui. Que é uma cor, assim, mais sutil quando eu quero usar alguma coisa diferente, ó. Eu acho ele lindo, ó. Bem bonito, né? Aqui, gente, eu tenho esses dois batom também. Que é da mesma linha desse daqui do lip tint, tá? Que eu ganhei na onde eu trabalhava, né? A gente ganhou aquele press kit deles. Que vem três lip tint. Vem esses batom assim. Eu adoro. Pode ver que tá até sem tampa esse daqui. Não sei onde eu enfiei a tampa. Olha como ele já tá. Fui... Fui colocar as coisas dentro da penteadeira. Eu coloquei em cima, não vi. Eu gosto bastante dessa linha de batom, porque ele é um batom cremoso. Só que a cor dele fica muito linda e ele fica muito confortável na boca. Aí, eu gosto muito desse tom. E desse tom de vermelho também. Eu acho muito bonito. Achei a tampa. Vamos lá. Nessa gaveta, normalmente, eu gosto de colocar coisa pra pele, skincare, essas coisas, tá? Aí, também gosto de deixar minhas esponjinhas. Mas, como eu falei pra vocês, eu pude lavar minhas esponjinhas, meus pincéis. Então, não vou colocar aqui. Vai ficar meio vazio, tá? Aí, esses daqui é a linha da Biong, que são esses boosters. Aí, eu tenho a versão antiga deles. E a versão mais nova, que agora vem assim. Confesso, gente, que eu gostava muito quando eu vinha assim, tá? Do que assim. Porque nessa versão, ele fica com esse negócio assim. E, sei lá, eu gosto muito de produtos que tem essa opção desse negócio, né? Que eu não vou lembrar o nome agora. Aí, eu vou colocar aqui. Ó, eu vou colocar também o protetor solar deles aqui dentro. Vou colocar também esse booster matte do Agostinho Fernandes aqui dentro. Aqui, eu vou colocar esse serum da Ruby Rose também. Um primer da Louise Ansi. Agora, vamos pra essa gaveta, que é a primeira. Aqui, normalmente, eu gosto de deixar meus produtos em pó. Gosto de deixar as minhas paletas de sobrancelha. Vou deixar aqui na frente. Gente, esse produtinho assim, ó, é uma sombra. Mas é uma sombra, assim, maravilhosa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Ele é uma sombra que eu gosto de usar tanto como sombra ou como iluminador, às vezes, sabe? Blush, iluminador. Ó, sobrou mais coisas aqui. Agora, eu vou organizar. Minhas bases, ó. Eu uso essa Maria. A minha cor dela é a nude, tá bom? Essa daqui, da Ruby também, que é da Filsmude. Eu uso a cor C02. E essa daqui, da Diversa, que já não tem quase mais nada, coitada. Que eu uso na cor 100, tá? Aí, eu vou colocar aqui. Aqui, gente, eu tenho essas esponjinhas, assim, sabe? De pó, que você coloca o dedinho aqui, assim. E aí, você faz a aplicação de pó nas áreas menorzinhas do seu rosto. Mas essa daqui, essa daqui tá limpinha, eu vou guardar. Agora, essa daqui eu tenho que lavar. Isso daqui também tá limpinho, eu vou guardar. Vou colocando aqui, ó. Aí, depois, quando eu lavar tudo, eu organizo, ó. Agora, isso daqui tudinho. Deixa eu ver, isso daqui também tá limpo, eu vou guardar. Agora, o resto aqui, gente, tudo pra lavar. Meus pincéis eu vou colocar pra lavar também. E aqui, deixa eu ver, isso aqui é pra jogar fora. Eita, isso eu vou jogar fora, isso eu vou jogar fora. Isso é pra jogar fora. E aqui, eu vou deixar aqui, que eu sempre deixo aqui, ó. Agora, eu vou começar a organizar essa gaveta. Tem tanta bagunça nessa gaveta, escondendo os produtos que tem aí dentro. Porque eu nem sabia que tinha produto aí. Acabava não usando, porque eu não sabia que esse produto tava aí, acredita? Essa gaveta aqui, eu nem vou mexer, nem vou organizar, porque ela já tá arrumadinha. É só as sacolas que eu tenho, que era da loja. E quando eu vou vender alguma coisa, tem as sacolas aqui. E aí, ela fica aqui desse jeitinho, que eu não preciso tirar, tá? Vou fechar aqui. Pra cá também, gente, ó. Não tem praticamente nada. Gosto aí pra vocês. Como aqui em cima fica praticamente tudo que eu tenho, né, aqui assim. Embaixo fica só o resto das coisas pra eu poder ir enchendo a gaveta, né? Eu vou mostrar pra vocês essa paleta, que ela é maravilhosa. Ela é uma paleta muito antiga, tá? Foi uma das minhas primeiras paletas que eu já tive de sombras, tá? Só que ela é tão antiga, e ela já deve estar vencida, né? Que eu não consigo ver a validade dela. Eu não uso mais, eu só deixo guardada, porque eu acho ela muito bonita, tá? Peraí que eu vou abrir pra vocês. Mas eu acho que tá escuro pra vocês verem, né? Olha como que ela é. Quando você abre, ela já tem um espelhão aqui. Parece um livro, né? E pra cá fica as sombras delas, ó. E olha que linda que ela é. Aqui são esses tons, assim, mais coloridos. E esses são tons, assim, mais neutros, né? Que é marrom, bege, cinza. Ela é muito linda, né? Parece um livrão enorme. Aí como ela já é bem antiga, a validade dela já deve estar... Já deve ter passado. Eu já nem uso pra não dar alergia nem nada. Só que eu não tenho coragem de jogar fora. Aí eu deixo aqui guardadinha na minha gaveta. Deixo ela aqui. E essas amostras que eu ganho, eu deixo aqui do lado. Eu vou até pegar uma bolsa ali que eu tenho mais e vou colocar tudo aqui. Aí eu tenho mais aqui. Aí eu só vou botar assim, ó. E pronto. Essas amostras assim é meu primo que traz pra gente. Ele trabalha numa empresa. Que sempre eles dão amostras grátis, essas coisas, né? Aí ele sempre traz assim pra gente bastante. Aí eu vou deixando aqui e quando eu preciso eu vou usando. Eu decidi que eu vou mudar. Tá vendo onde tá aqui essas sacolas? Eu vou colocar lá embaixo, junto com essas daqui também. E vou pegar minhas necessárias que eu tenho ali e vou colocar dentro dessas gavetas. Porque aí minhas necessárias fica tudo aqui junto com as maquiagens e fica mais arrumadinho. Ó, como ficou. Aqui ficou as que eu mais uso, tá? Que são essas menorzinhas. E aqui embaixo ficou as que eu não tenho muito costume de usar, tá? É mais quando eu vou viajar alguma coisa que eu uso elas. Aí eu deixei aqui embaixo. Agora eu vou arrumar essa gaveta aqui. Que são as minhas gavetas de sombras, tá? Que deve tá bem sujinho porque as sombras sempre fazem sujeira e eu vou arrumar ela agora. Essa, gente, é uma das paletas que eu mais gosto. Mas vocês podem ver, ó, que ela tá caindo aos pedaços. Ela tá acabando toda suja com a penga. E já caiu até a tampinha dela, mas eu tento sempre remendar ela aqui pra dar um jeito de fechar. Mas eu adoro ela. É da Louis Ancy. Eu vou abrir pra vocês essa daqui porque eu, quando vejo vídeo de alguém limpando a penteadeira e quando é assim, fechada, eu morro de vontade que a pessoa abra pra poder mostrar dentro, né? Então eu vou mostrar pra vocês também. Essa daqui é uma paleta de iluminador. São seis iluminadores da Louis Ancy. Ó, que são esses daqui, ó. Eu acho que ela é muito linda, muito, muito linda. Embora eu use mais esse tom aqui, mas os outros tons também são muito bonitos. Eu vou dar uma limpadinha aqui nela também, porque ela já tá bem sujinha. Aqui é aquela gaveta que eu só troquei pra cá, tá? Que eu trouxe pra vocês. E aqui, gente, é a minha gaveta onde eu falo que eu tenho essas coisas assim, ó. Tipo assim, aqui ainda tem produto. Deixa eu colocar pra cá. Porque tem produto aqui, tem bastante, porque eu não usei nem um pouco. Vou colocar pra cá. Aí aqui, ó, são as caixinhas. Tem um creme aqui também, que deixa eu colocar pra cá. Pera aí. Deixa pra cá essas coisas de creme. E aqui, gente, é tudo embalagem. Essa bruma aqui, ó, desse produto aqui, é a bruma que tá aqui dentro. Que eu falei pra vocês que o produto tinha... Que a embalagem tinha quebrado, eu coloquei aqui dentro. Aí eu deixo tudo aqui, essas caixinhas. Não sei porquê, não gosto de jogar fora. Gosto de deixar aqui. Eu acho que fica tão bonitinho. Não sei se é porque fica vazio essa gaveta e eu não gosto. Aí eu encho dessas caixinhas, entendeu? E aí vai ficar aí por enquanto, que eu não quero jogar fora agora. E a última gaveta não tem nada, gente. Tem um negocinho de cabelo. Como é uma gaveta que a gente não usa muito, o que eu vou fazer? Vou colocar esse meu negócio aqui dentro. Que eu só uso quando eu vou viajar pra algum lugar, quando eu preciso usar mesmo. E colocar essas coisas aqui junto. Que aí quando eu precisar, eu sei que tá aqui e eu já pego aqui. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like aí no vídeo. Porque assim eu vou saber que você gostou. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de faxina, de cada... Já se inscreva aqui nesse canal, porque aqui a gente tem um pouquinho de tudo. Faxina, beleza, casa, um pouco de tudo, tá bom? Receita. E ativa o sininho, porque assim, toda vez que eu postar conteúdo aqui. O YouTube vai te notificar que eu postei conteúdo novo, tá bom? A penteadeira, quando eu queria muito ela. Pra mim era um sonho que parecia ser impossível. Porque naquela época, pra mim assim, era uma maré que falava. Meu, é um sonho impossível, não dá pra mim. E eu continuei sonhando, persistindo naquele sonho. E hoje eu tenho minha penteadeira. Então o que eu quero falar pra vocês? Que mesmo que parecia ser impossível, mesmo que o pessoal falasse Ai, nossa, nada a ver, penteadeira, sei o que. Porque tem gente que fala. Continua. Se é uma coisa que você quer, continua. Se esforça, corra atrás do seu sonho. E conquiste essas coisinhas. Porque é muito gratificante, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!